Gustavo Lima e Andressa Suíta prestaram condolências para o amigo Jô Soares, um grande amigo de todos. Vamos ver tudo, bebê? Então já vem de like e se inscrevendo no canal e ative a sineta das notificações para que o YouTube te recomende as novidades do canal. Vamos para o vídeo, bebê. Andressa Suíta postou a seguinte mensagem em seu Instagram. Em homenagem ao amigo Jô Soares, as pessoas estão acostumadas a ouvir mentiras, pois a sinceridade de mais choca e faz com que você pareça arrogante. Eterno Jô Soares e Gustavo Lima postou um vídeo em seu Instagram lembrando de um momento forte em sua vida, onde foi entrevistado por Jô Soares e colocou em sua postagem a seguinte legenda. Descanse em paz Jô. Tá bonito que tá ganado. Pai, tô nervoso, viu? Por quê? De novo. Toda vez essa praga? Por causa do seu lado é complicado, né? Por causa do seu lado não é fácil, não. É, claro que é fácil. Do lado é fácil.